E a competitividade na redação, quando você está se destacando, aí você corre atrás do ladrão, lá na Presidente Vargas, aí você é obrigado a, de repente, ter um que fala, é, mas ele estava mancando, entendeu? Então até, ouve até isso, entendeu? Coisa que desnecessária, né? Teve apresentador que falou, pô, que desnecessária a pessoa falar isso perto, né? Não, porque o Thiago correu, mas estava meio, entendeu? Lógico, pô, se eu tenho trombose, eu vou, caralho, eu vou, mas não vou deixar ele correr. Tem uma coisa que ela fala, o Rica estava correndo, ele estava devagarzinho, eu sou gordo. Exatamente. Então deu, deu esses problemas todos, trombose na vista, no cérebro, nas pernas, no rim, entendeu? Então, mas nunca deixei e não fiz disso uma lamentação. Uma lamentação, se não se vitimizou. Não vim, isso que é importante. Pelo contrário, os chefes falaram alguns, porra, cara, descansa, tu tá maluco, maluco. Trabalha menos. Você não ia se dar bem nessa geração, não, hein? Porra. Nessa geração aí, pelo amor de Deus, e se doer uma perninha do óculos ali, o cara já vai, ai, caralho, sou vítima, não vai, não quero mais, alguém me ajuda. É bom você, dessa tua geração agora nova, antiga, como era a minha, nossa, né? Pegou o computador, né? Começou a ver, blá, 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 tirou o negócio dos caras lá, blá, blá, blá. Sabe que na internet tu vai lidar com essa geração, né? É. Chato isso, né? Foda. Eu não lido, tá? É. O meu público, ele é restrito. É. Porque eu não consigo, eu não consigo e não quero. Eu, eu falo, o meu público médio, ele é muito raro na internet. Ele tem 35 a 45 anos, em média. É mesmo? É. Ele é muito raro e restrito, porque eu não consigo me comunicar, é, eu não consigo. O que eu falo pra eles parece muito radical. Entendeu? Minha forma de falar e meus posicionamentos... É que você é muito... Pra eles é muito radical. É sincero, né? E você... Eu não tô sendo radical, é só que eu não vejo as coisas da mesma maneira que vocês. Entendeu? É. É.